Lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Serão sorteados 6 números, boa sorte. Bola vermelha, número 0,1. Vermelha, 0,1. Dupla cena com sorteios. São 3 sorteios semanais da dupla cena. Bola laranja, 39. Laranja, número 39. Ainda faltam 3 números. Você tem chances. O prêmio está acumulado, boa sorte. Bola azul, 45. Azul, número 45. Na sequência da dupla cena, tem dia de sorte. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. E pode ser agora. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Vamos conferir as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. Concurso 2.554. As dezenas sorteadas foram 07, 01, 39, 45, 19 e 21. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Gabriela, nossa garota da sorte. O nosso colega da caixa. Vamos realizar o Eduardo, por favor. Vamos, então, realizar o procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 2 para procedermos no segundo sorteio da dupla cena. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook direto aqui do Espaço da Sorte em São Paulo. Na sequência da dupla cena tem dia de sorte. E ainda hoje, time mania, loto fácil, muitos milhões em prêmios para você nas loterias caixa. Vamos acompanhar o procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 2. Hoje o sorteio do concurso 2.554 da dupla cena. Você ainda tem chances. Fique de olho na sua aposta e boa sorte. O globo número 2 já foi ligado. Estamos na torcida, hein? Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começando o segundo sorteio da dupla cena. Bola preta 17. Preta número 17. Mais um número na tela. Bola cinza 48. Cinza 48. Cinza 48. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o segundo sorteio da dupla cena. Bola azul 25. Azul número 25. Foram sorteados três números. Faltam três. Bola laranja 19. Laranja número 19. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Bola rosa 46. Rosa número 46. E pode ser agora, hein? O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola preta 37. Preta número 37. Vamos conferir as dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Dezessete, quarenta e oito, vinte e cinco, dezenove, quarenta e seis e trinta e sete. Confirmam, auditoras? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio validado.